Seguindo aqui, 8h21, a gente vai ver que moradores estão indignados com a situação de uma rua que está cedendo no bairro Rosário, lá em Sabará. Flávia Ayer está lá para conferir de perto essa situação. Flávia, o que você conta para nós aí? Imagina, os moradores querem providência. Pois é, e está demorando demais, Cadu e Sérgio, porque esse problema começou nas chuvas de 2020, continuou nas chuvas de 2022 e até agora não foi resolvido. Quem está resolvendo, aliás, são os próprios moradores. A gente veio conversar com o Emerson, que é morador aqui da rua Salvador Correia de Saque, no bairro Rosário, né, Emerson? E vocês estão convivendo com o perigo, assim, morando realmente ao lado, né? Queria até mostrar aqui para o pessoal como que é aqui, né, Emerson? Conta para a gente. Tudo desbarrancado foram vocês que colocaram esse entulho. Foi um buraco que abriu aqui? Foi. Ele abriu um buraco de fora a fora e a gente tivemos que interditar um pedaço da rua para poder parar de passar carro. E esse aqui é o caminho também que as crianças usam para poder chegar à escola. Só que do jeito que está, o mato cresceu demais, com esse pedaço da rua desbarrancado, fica difícil o acesso, né? Pois é, o Emerson estava até me contando, gente, que aqui passava carro, aqui tem cerca de 20 casas, que o acesso direto é feito por essa rua. Agora, Emerson, tem uma parte concretada aqui? O que é isso? Me conta. Essa parte concretada aqui foi eu, minha esposa e meus familiares que fizemos. Por causa de quê? Porque ele abriu uma rachadura faltando um metro e meio da porta de casa. Tivemos que arrancar todas as pedras e fizer esse concreto para que não corra o risco da nossa casa desabar. Pois é, e aí quando chove, agora que está terminando o período chuvoso, mas assim, a gente vê as nuvens já meio escuras, vocês já ficam com medo? Com certeza, porque não tem segurança de nada. Desde 2020, continua isso daqui, só vai piorando. E aqui é uma região pessoal que o pessoal paga IPTU e eles estão esperando não só essa obra, como também chegar aqui a água, a rede de esgoto. Nada disso tem, a população aqui não tem acesso a nenhum desses serviços. E em relação a esse barranco aqui, o que vocês pretendem? Qual que é? O que vocês estão buscando da prefeitura, Emerson? Bom, a gente está buscando uma solução, de preferência que eles façam pelo menos um gabião de fora a fora para a gente, para poder nivelar a rua e parar com esse caimento que acontece toda, chuva que vem de todos os anos e vai só piorando. Tá certo, muito obrigada, viu, Emerson? Muito obrigado a vocês. Fica aí, olha, essa cobrança aqui da prefeitura de Sabará. Sérgio Cadu? Pois é, Flávio, hoje parece que a chuva está chegando, tem essa previsão sim de chuva, mas não estamos mais no período chuvoso. É uma chuva que vai e passa. É a hora da prefeitura tomar alguma providência para ontem, né, Cadu? E nesse local aqui já passou da hora, essa obra tem que ser feita, tem que dar uma resposta. Prefeitura de Sabará, estamos guardando esse retorno, tá? Obrigado.